E a gente reforça, então todos nós devemos colaborar e ajudar no combate ao mosquito. Então não esqueça de fazer também o seu mutirão dentro de casa e a gente te ajuda. Então verifique se a caixa d'água está tampada, se você reserva a água da chuva, também é preciso olhar então os tonéis. As calhas precisam estar limpas, então retire as folhas para que a água possa correr normalmente, sem formar poças. No descarte de material reciclável, não esqueça de deixar as garrafas PET com a boca para baixo. As lixeiras também precisam estar tampadas, os ralos também merecem atenção. Eles precisam estar com telas ou então fechados. E se você tem plantas, não deixe acumular água nos pratinhos ou então coloque areia para evitar que o mosquito possa ter acesso à água. São só alguns minutinhos para você e a sua família estarem mais seguros. Eu garanto, vale a pena.